E aí turma, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Cristiano Carvalho aqui, canal Jiu-Jitsu Body System barra Jiu-Jitsu Educacional. Trazemos hoje mais um vídeo aí para esse ano de 2021, antes de mais nada, quero pedir a vocês mais uma vez aquela força para se inscreverem no nosso canal, deixarem o like, o comentário, ativarem o sino para receber os conteúdos novos, atualizados e também compartilharem com outros praticantes, outras praticantes para que todos possam ter acesso, beleza? E assim vocês nos ajudam a seguir produzindo. Bom, quero deixar um abraço hoje para o Luiz Felipe, um novo inscrito no nosso canal e que pediu aí para que a gente fizesse um vídeo com uma dinâmica mais verbalizada, com uma narração um pouco mais detalhada e o vídeo de hoje a gente traz aí uma aula específica de triângulo com todos os detalhes importantes e com a narração pedida aí de acordo com o nosso amigo Luiz Felipe. Então Luiz Felipe, um abraço, cara, é um prazer ter você no nosso canal, fico feliz que você esteja acompanhando e que o nosso conteúdo possa ser útil para o teu desenvolvimento, beleza? Vou começar mostrando um triângulo da guarda fechada, onde eu empurro um dos braços da Paula para fora da minha guarda, levo a minha mão direita à nuca, cruzo o braço da Paula, empurro contra a minha própria coxa, aumento o alcance da perna, deslocando o quadril e fecho. Observe novamente a cruzada do braço, como eu levo também a mão na canela, aumentando o alcance da perna e melhorando o ajuste. Agora um triângulo da guarda aberta, vamos observar, eu puxo o braço esquerdo da Paula, subo a minha perna esquerda, cruzando bem o braço da Paula, aumentando bastante a pressão, levo a mão na nuca, aumento o alcance da perna e fecho. Novamente, braço cruzado, mão na nuca, elevo o quadril, melhorando o ajuste. Agora, eu vou chamar a atenção para uma saída de quadril bem suave, que me ajuda a potencializar o meu ajuste do triângulo. Novamente, deslocando o quadril para potencializar o ajuste. Agora, eu demonstro como melhorar e potencializar a pressão final. Mesmo depois de levar a mão na canela e fechar o triângulo, eu abraço as minhas próprias pernas com o triângulo fechado e agarro mão com mão. Agora, um pouco mais de perto. Agora, a Paula simula um bloqueio inicial para o meu triângulo, para defender, e eu vou mostrar como estourar o bloqueio da Paula. Eu estouro a pegada dela que estava no meu abdômen, empurro para o lado, continuo cruzando o braço dela contra seu próprio rosto, potencializando a pressão. Novamente, estouro a pegada da Paula. Vocês podem observar como ela perde bem a postura nesse momento. Então, eu piso no quadril com a minha perna direita, levo a mão na nuca, puxo a nuca da Paula para baixo e aumento o alcance da minha perna esquerda, potencializando o ajuste do triângulo. O vídeo ressalta agora os detalhes mais importantes para se ter um triângulo bem ajustado. cruzar o braço do oponente que fica para dentro do triângulo, levando contra o seu próprio rosto. Vamos observar no vídeo. Aumenta-se o alcance da perna que fica por cima do ombro do oponente e da nuca. Se mantém a pressão com a panturrilha para evitar que o oponente consiga uma boa postura. Então, a mão vai atrás da nuca do oponente, puxando a cabeça do oponente para baixo, enquanto a minha perna otimiza o alcance. Mão na canela, triângulo ajustado. A pressão final abraçando já o triângulo fechado e agarrando mão com mão. Agora a Paula inicia também um bloqueio, simulando a defesa do triângulo já de pé. E ela estoura o meu triângulo. Agora eu mostro como quebrar a defesa da Paula. Como a Paula nesse momento está de pé, a minha elevação de quadril vai ter que ser bem maior. E também eu terei que manter o quadril no alto para poder otimizar o triângulo. Então, eu cruzo novamente o braço da Paula, tirando a defesa dela. Observem novamente. Ela perde a postura. A mão vai atrás da nuca. A minha perna direita está pisando no quadril da Paula. E a perna esquerda aumenta o alcance, otimizando o ajuste do triângulo. Observem novamente. E depois que eu melhoro o alcance da perna, a minha mão fica na canela. Agora, para fechar o repertório de triângulos, eu começo simulando uma raspagem de pé no bíceps. Escorrego o pé que estava no bíceps por cima do ombro e caio direto para o triângulo. Agora, já de uma guarda laçada, giro por cima do ombro e já caio buscando o triângulo. Trabalhando sempre os mesmos ajustes. Galera, não esqueçam que o triângulo é totalmente diferente da chave de braço quando você está fazendo guarda. Se você ataca um triângulo, você nunca deve, depois de ter o triângulo encaixado, elevar o quadril. Você tem que trazer o seu oponente para você, trazer para o seu peito. E depois disso, você mantém a pressão. Já na chave de braço, você precisa levantar o quadril para atingir aqui o cotovelo do seu oponente. Então, como é que a gente faz? A gente usa o triângulo como um ataque, a gente tenta trazer o oponente para a gente e para defender o triângulo, geralmente ele postura. E daí a gente faz a transição do triângulo para a chave de braço e quando você estiver com a chave de braço encaixada, ele vai pesar. Para defender a chave de braço, você volta a pressionar no triângulo. Então, aí você já tem o ataque duplo e não esqueçam que muitas vezes, caso o seu oponente consiga escapar, vai sobrar ali também uma homoplata, beleza? Bom, galera, a gente tem também uma live terça-feira agora no meu perfil do Instagram, Cristiano Carvalho Jiu Jitsu Coach. Sigam lá, porque a gente vai fazer uma live bem bacana com atleta e coach de MMA e de Jiu Jitsu, Douglas Bertazzini. Sigam também o perfil do Douglas, que ele é um atleta renomado, já lutou o Jungle Fight, já lutou a eventos dentro e fora do Brasil e hoje faz um trabalho extremamente de primeira linha como coach e explora muito a inteligência emocional. Então, na nossa live de terça, às 8 horas da noite, inteligência emocional com o Douglas Bertazzini. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço para todos e até a próxima. Boa noite!